As autoridades continuam a monitorar os rios que estão acima da cota de inundação aqui no Piauí, muitos deles já atingem algumas casas. Por exemplo, famílias de Barras e Esperantina precisaram deixar os lugares onde vivem por conta da cheia dos rios. Vamos acompanhar na reportagem da Sheldamagalhães. A cheia dos rios Maratauã e Longar, nos municípios de Barras e Esperantina, preocupa as autoridades, que já mobilizam equipes da defesa civil. Os dois rios já atingiram a cota de inundação. Cerca de 18 famílias deixaram as suas casas. São rios que vêm se mantendo acima da cota de inundação. E isso é preocupante para o aparato de defesa civil estadual e municipal, porque significa que as águas já avançaram sobre a malha urbana, já atingiram algumas casas. E naturalmente exige por parte da defesa civil do município de Esperantina e Barras, uma ação de resposta e acolhimento às famílias que se encontram desabrigadas. E a previsão é de mais chuva para a região norte do Piauí. O monitoramento está sendo feito pela defesa civil e um volume considerável de chuvas deve continuar caindo no estado até o final do mês de abril. A nossa preocupação continua sendo região metropolitana de Teresina, Vale do Longar, território dos Cocais e Planície Litorânea. Essas áreas são muito vulneráveis porque a zona de convergência intertropical, que é o maior sistema promotor de chuva, continua estacionado nessa área e deve provocar chuvas intensas até o final do mês de abril. As famílias que precisarem de apoio da defesa civil podem entrar em contato pelo WhatsApp 086-9495-9620.